Vamos lá! Ah, jogo de macho, pô! Esse jogo aqui, mano, que todos os homens amam, tá ligado? Não existe um homem que não ama, boyzão, do RPG Soft, mano. Vamos lá! Já vamos começar, já vou mostrar pra vocês que esse aqui é o melhor slot da PG, mano. Tá ligado? Ó, que maravilha! Paga muito, porra, mano! Olha lá, caralho! Porra, caralho! Porra, vem comigo, mano! Vamos começando rodando uma betzinha de 4 aqui, mano! Ixi! Rodando uma betzinha de 4 reais, tá? Pra que não dê espaço também pra bobeira também, né? Pessoal, mano, é bobo, 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 feio e mora longe, tá ligado? Mas é isso. Betz de 4 reais, ok? Ai, caralho! Vamos ver se a gente consegue voltar a nossa banquinha pros nossos milão, tá ligado? E ver se bate alguma coisinha também, né, mano? Eu tô vindo aqui na esperança daqui me surpreender e falar nu. Esse jogo aqui é diferenciado mesmo, velho. Ai, vem, 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 vem! Copo, 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 copo! Filho de uma puta, velho! Já começou, já começou, já começou a patifaria, mano! Num lugar nós só pegamos lá, num lugar a gente só pega copo, velho! Isso não existe, mano, isso não existe! Isso é injusto com o ser humano brasileiro planetariado, porra! Paralho! Mas tudo bem, vamos continuar, vamos acreditar, vamos querer, vamos querer! Vamos! Não bateu, porra! Só beitou, velho! Tá? Tudo bem, não precisa bater, mano! Não precisa bater! Nossa, mas pode bater, porra! Mano, eu vou aumentar essa bet, hein, mano? Eu vou pra oito reais, velho! Vou pra oito reais, mano! Mas oito reais também já ia arriscar muito da minha banca, mano! Mas tudo bem, tamo aqui, tamo na chuva pra se molhar, velho! Tamo na chuva pra se molhar, pra se divertir, pra se arriscar, pô! É aquilo que eu sempre digo, galera! Quem não se arrisca, não anda de Lamborghini, tá entendendo? Eu espero que você... Beitou o segundo bônus já, mano! Ai, cacetada! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom! Se tivesse um douradinho ali do canto, de cantinho, de ladinho, mané! Aqui a gente ia ter estourado, viu? Se tivesse aqui do outro ladinho aqui, mané, tá gostoso! Tudo bem, tudo bem! Tá se mantendo, tamo se mantendo, tá ligado? Começamos com seis, estamos com 568? Perfeito! Tá de boa, tá de boa, tá de boa! Aqui tamo de boa, tá ligado? E o melhor, ainda não bateu nenhum bônus! Então significa que o quê? Algo próspero está nos aguardando no futuro, pô! No futuro só pertence a quem? A ele mesmo, papai! Esquece! Ó! Tá diferente, papai! Tá diferente, cara! Tô falando pra vocês! A gente vai aumentar a betzinha pra oito reais, mano! Oito reais e depois a gente vai até doze, mano! Caso não bata nada, a gente vai até doze! Vamos trintinho aqui, ó! Pois é, não vou puxar até o final, tá ligado? Porque... Superdições, tá ligado? Todo mundo tem a sua tática! Essa daqui é a minha, porra! Vem comigo! Beleza, já começou diferente! Ó, conectando laranja pra caralho! Não importa o slot que eu esteja, a laranja tá me perseguindo, mano! Isso tá me deixando um pouco preocupado, mano! Tá ligado? Talvez seja um sinal do universo pra mim, pô! Chupar uma laranja! Tá ligado? Pode ser também, né? Com a vitamina C, coisa linda! Pior que eu tô gripado! Isso não é nem ironicamente que eu tô falando! E tem muita coisa aqui no meu canal que eu falo de ironia, né? Mas tem muita coisa que eu falo sério também! Por exemplo, agora eu tô falando sério! Eu queria muito vencer! Tá ligado? Se quiser me ajudar, ô Fortunox! Fica à vontade, viu, meu parceiro? Tamo junto! Muito obrigado aí por conectar tantas coisas, viu? Por ter essas rodadas maravilhosas, magníficas, entendeu? Tá chegando no minuto 9, hein? No minuto 9! No minuto 9 no Fortuny Tag me abandonou! Entendeu? Bateu 56 bônus! Não pagou nada! Não pagou nada! Tá ligado? Mas tudo bem! Tudo bem! Acontece! 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 Mas tudo bem! Vamos! Não bateu! Pô, peitou de novo, cara! Peitou de novo, mano! Ai, cacetada! Só conecta laranja! Só vem laranja, mano! É a saga da laranja, mano! É a saga da laranja! Vamos colocar aqui! Hein? Isso aqui! Vamos rodar na mão, mano! Ai! 12 de bet! Não! 12 de bet é muito, viado! Calma! 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 Vamos bater o bônus, mano! Vamos confiar que vai vir um bônusinho, mano! Vem um bônusinho pra mim, pra gente! Vem pra mim ficar feliz! Pra mim ficar sorridente! Pô, pra mim rir, mano! Pra mim sorrir do meu dia! Tem um motivo! Tem uma motivação de acordar de manhã! E ser alegre, pô! Por favor! Vamos! Vamos! Calma! Isso! Beleza! Coisa linda! Se você acola! Vamos! Vamos! Por favor! Bate o bônus, mano! Bate! 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 Pessoal, aqui na BetWinner, colocando o código VITIN, você vai receber um pacote de boas-vindas especial e exclusivo do canal, que além de te dar um bônus incrível, também te dá rodadas grátis pra você poder curtir um pouquinho. Então, vem comigo que é por tempo limitado. Não bateu, velho! Meu Deus do céu! Calma! Calma! Pô, não é possível que no minuto nove, todo mundo fala que paga muito e não vai me pagar nada! Tô acreditando nisso! Tô acreditando nisso que eu caí na fake news do cassino, pô! Não é possível que eu caí numa falácia... Não, calma! Vai bater, galera! Vamos acreditar, mano! Foda que nós temos 200 contos já! Puta que pariu! Não conecta nada, velho! Pô, não conecta nada! Minuto zero! Minuto zero paga! Pô, copo não, pô! Pô, é copo ou é laranja? Eu não aguento mais essa vida, pô! Essa vida de ser fodido é uma merda! Pô, laranja não! Tá bom! Laranja sim! Laranja sim! Ai, merda! Puta, ziquei já! Porque, por um momento, eu tive devaneios na minha vida passada que eu não queria laranja! E eu queria, pô! Queria! Aqui ia pagar mais que o outro! Vamos! Vamos querer, pô! Vamos querer! Bate o bônus, velho! Bate! Bate! Bate, por favor! Não! A gatinha dourada, pô! Não é possível! Isso aqui não é permitido, pô! Leipo! Tem que ter danos morais total, velho! Eu posso processar a PG Soft, mano? Tô querendo, viu? Não vou mentir, não! Tô querendo! Tá! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Calma! Conectou a laranja! Vou abaixar nossa betzona aqui, mano! Tá 8 reais de novo, mano! Porque aí a gente vai ter, mano, pelo menos um pouquinho mais de chances pra tentar bater alguma coisa, velho! Não! Não é possível que a gente rodou esse tanto de coisa e não bateu um bônus, velho! Esse tanto de rodada e nada acontece, mano! É impressionante, velho! Impressionante, velho! Nossa última bet! Pô, se for pra ser, mano! Se for pra acontecer, velho! Se for pra bater o bônus! Se for do meu merecimento não ripar essa banca aqui, que eu tenho 8 reais e um 8 reais de bet, mano! Eu tenho um sonho! Eu tenho um plano! Não, eu tenho um plano! Mas eu tenho um sonho! Vontade eu tenho! Força de vontade é o mais importante! A perseverança que as pessoas precisam ter, mano! Última bet desse vídeo, mano! Ou a última, ou o início de tudo! Nunca saberemos, apenas se eu clicar! E aí eu te pergunto, vale a pena clicar? Vale a pena se arriscar? Vale a pena, nesses jogos aqui que não batem bônus? E quando bate bônus, só vem simbolo ruim? No Fortuny Tiger tentamos! E só vem a laranja! Aqui, a única oportunidade que a gente teve, também era laranja! E eu nem sou tão fã de laranja assim! Porque eu prefiro até mexerica! Mas a última bet desse vídeo... Está feita! Foi! Filha da puta! Conectou a merda do copo! Calma! A última bet desse vídeo... Está feita com nossos últimos 2,40, mano! Como é que pode, mano? Isso não existe! Merda, velho! Ripam! Um abraço pra vocês aí! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Deus abençoe aí todo mundo! Joguem boizão! Muito bom! Recomendo! Um beijo a todos! E até o próximo vídeo! Valeu! Esse negócio de postar vídeo todo dia está me fudendo, cara! Puta que pariu, mano! Porra! Estou no projeto de não falhar vídeo até o final do ano! Falei... Botei na minha cabeça e falei... Mano, vou postar vídeo até o final do ano! Entendeu? E aí, mano... Meu projeto AMG chega! Foda! Que você tem que fazer vídeo todo dia! Aí... É de segunda a domingo! De domingo a segunda! Vídeo todos os dias! Às uma da tarde! Tá ligado? Aí o que acontece? Acontece isso aqui! Você nunca ganha! Mas é nóis! E aí... Tá ligado?